Vamos nessa. Por que alguém ia querer virar um pirata? É a melhor coisa que existe. A gente tá indo pra Grand Line. É terrível. Um trecho traçoeiro do oceano. Com ilhas maiores, piratas maiores. E aí que a gente vai encontrar One Piece. Salveu o senhor Furiko? O que eu que salvei o seu? Vão, Panamá! É o tesouro. É de quem encontrar. Esse bando. Nosso bando. E aí o que me disse? Você vem comigo? Tá pronto pra tudo. Caraca, que pirata aliada.